Rádio CV 711 Mansa hein? Rapaz! Como é que você domina uma máquina? Olha aqui! Olha aqui para você ver! Filma! E mostra para o Brasil e o mundo! Isso aí! Vou pôr isso tudo fácil! Ela vai matar o pulco! Demora! Eu uso só para tirar! É só para ler a Bíblia! Eu não falo em Cris! Eu falo de Cristo! Aonde eu passo eu falo de Jesus! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Você vê dentro do supermercado todo mundo! Eu vi o senhor na televisão! As crianças! Rapaz! Você virou minha vida de cabeça para baixo! E eu tinha um sonho! Aquele dia você perguntou se o senhor tem um sonho então! Ela era na roça rapaz! Não tinha nada! Sonhar o que? Quando foi esse dia meu filho chamou a atenção! Meu filho falou pai! Você não foi legal com o Lucas! Ele perguntou se o senhor tinha sonho! Meu sonho era esse! Mostrar o meu trabalho para o Brasil e o mundo! É um trabalho simples não é? Cuidar dos animais! Tratar e tudo! Eu tinha um sonho! O sonho era esse! Eu convidei a Record para vir aqui! Mostrar a vida do Caipira! O povo da roça! O povo da roça! Olha aqui para você ver! Esse aqui é meu estilo! Chapéu eu tiro só para entrar na igreja! Quando eu vou falar com Deus eu tiro o chapéu! Eu falo para os meus amigos! Esse cara que eu conheci ele não filma pancadão! Ele não filma bunda de mulher! Porque hoje, vou falar uma besteira! Hoje o cara levanta a perna, dá um peito e vira sucesso! Não sei aonde! Vira! Mas você virou sucesso! Virei! É verdade! 170 mil pessoas! Já tem vindo! Tem uma mulher que quer levar eu no mar! Quem está vindo aí? A minha esposa teve 4 filhos! Tudo padre normal! Tudo normal! A minha mãe teve 8! Tudo padre normal! Esse negócio cesariano é de rico! O rico não faz filho não! Manda fazer lá com a inseminação! Eu fiz 4 filhos! Coisa mais linda! Você viu meus filhos? Viu! Olha ali! Rapaz! Aquilo ali dá medo! Odão! O que que nós veio filmar hoje? O que que é o mais... Não! Esse boi e o porco! É! Mas o porco! O porco vai matar agora mesmo! É! Né! Esse boi nós temos que mandar ele! Esse boi está avaliado em 25 mil reais! Vixe magia! Seis anos nós trabalhando com ele! Daqui a pouco eu vou trazer ele aqui! Ele é... Ele é de sela! Fala sela! Aham! Tem um boi de rodeio é aquele que pura na arena! Aham! Lá na Rifana tem um boi que custa 70 mil! Aham! De rodeio nosso! Esse é um boi de sela! Desde os 5 dias de vida eu trabalho com ele esse boi! Nós ensinamos ele! Tem seis anos nós que trabalha com ele! Eu vou só mostrar pra você! Fica aí! Ah! Eu fico aqui? Você pode entrar aqui! Daqui a pouco eu vou trazer ele pra fora! Você pode entrar aqui pra você ver como é que eu vou trabalhar com ele! Ele não me pega não? NÃO! Rapaz! Senhor! Eu não estou acima do meu Deus não porque... Ó! Só pra evitar né! Quem tem uma máquina dessa? Sete ouro! Vem aqui! Sete ouro! Pode filmar! Rapaz! Sete ouro! É eu! Sete ouro ele chama? Esse boi é avaliado em 25 mil reais! Só que nós não vendemos nem pra um milhão! Ó! Não gosta que pegue no chifre! É igual eu ó! Se a minha mulher pôr a mão aqui eu obrigo ela! Ela não põe! Viu como é que chama sua esposa? Aham! Esse boi não gosta que pegue no chifre! Aham! Eu conheço ele! Agora aqui ó o carinho ó! Ó! Ó aqui pra você ver ó! Filma aí ó! Ah espera aí! Não pode pegar no chifre dele! Ele não gosta! Se a minha esposa põe a mão... Sete ouro vem aqui! Sete ouro! Vem aqui! Sete ouro! Sete ouro! Vem aqui! Sete ouro! Olha pra você ver ó! Esse boi aqui! Vinte homens não segura ele! Olha como é que eu domino ele ó! Mostra pro Brasil e o mundo! Esse boi aqui vinte homens não segura ele! Olha como é que eu trabalho com ele! Sete ouro vem aqui! Sete ouro! Tá bom! Tá bom! Olha pra você ver! Rapaz! Como é que você domina uma máscara... Esse é grande mano! Olha aqui! Olha aqui pra você ver! Filma! E mostra pro Brasil e o mundo! Não pode pôr a mão no chifre dele! Ele não gosta! Mas é bonito hein! Que raça que é? Esse boi ali é... Gruzeirá né? Gruzeirá? Mas começou a amansar ele com cinco dias de vida! Olha aqui pra você ver! Ele come um saco de silo por dia! Olha pra você ver! Você começou a amansar com quantos anos? Cinco dias! Cinco dias! Ele tá com seis anos esse touro! Custou setecentos contos quando ele adesivo! Olha aqui! Olha! Hoje não tem dinheiro que paga ele! Ele tá avaliado em quinze mil pelo peso dele né? Se matar ele dá quinze mil contos! Trezentos e vinte arroba! Sete ouro! Olha pra você ver! Aí na rua eu falo, todo mundo ri de mim! Vai mentir pra lá! Eu falo, então deixa quieto! Esse dia eu tenho que falar uma besteira pro cara aí! O único medo que eu tenho é daquele lá em cima! Aquele lá eu joelho pra ele! Jesus Cristo! E esse boi eu joelho pra ele! Filma aí! Eu vou joelhar pra ele! Eu vou... Sete ouro! Vem aqui! Esse boi eu joelho pra ele! E eu joelho pra Jesus Cristo! Eu não joelho pro Bolsonaro não! Vai pra você ver! Sete ouro! Manso hein? Não! Aí pergunta se tem dinheiro que paga uma máquina dessa aqui! Não tem né? Mas não troca em Hilux não! É... Como é que chama? Hand Rover! Hand Rover! É! Vou ter que tirar o leite! Então vamos lá tirar o leite! A gente tá com fome ali! Até agora você fica de fora aqui por favor! Da outra vez que eu vim você não tava com esse boi né? Esse boi tava... Esse boi é guardado né? Ah tá! Vamos fazer o seguro dele agora! Deu me livre! Esse boi tava guardado! Tem seguro pra isso? Agora você... É... A Cláudia Raio fez seguro das pernas dela! Nós não podemos fazer do boi! Lógico! Sabia que a Cláudia Raio tá insegura? Ela tem umas pernas bonitas que a mulher! Ela é da minha mulher feia! As pernas da minha mulher! Nossa Pai do Céu! Porque quando eu casei com ela ela era bonita! A minha mulher era magrinha! Ela tá esbagaçada! Eu também tô esbagaçado! Mas é a vida né? É a vida! Você sabe que a vida ela bate na gente! A vida bate! Fica ali ó! De cá aqui né? Hummm! Ó! Será que ela não vai estrairar eu não? Eu fazia rodeio ó! Sexta, sábado e domingo! E trabalhava a noite na prefeitura! Pretinho! Pretinho! Ó como é que você trabalha! Olha aqui! Essa você não viu aquele dia? Não! Tchau! Faz um favor pra mim! Vai lá naquele condo meu! Naquele tambor azul! No chão! Tem um restinho de soja lá! Traz um pouquinho pra ela comer aqui ó! Essa é Gersi? Isso é o Gersi! Por aí! Que que ela tem na orelhinha aqui? Isso aí o dono não cuidou quando era pequenininho! Deu bicho! Ah! Aí que eu falo pra você ó! Esse bezerim tá com 14 dias hoje ó! Ainda não marreu não! Ontem ele escapou de noite e mamou tudo! Eu não dou bola pra leite não! Aham! Sabe quanto vale um bezerro desse aqui hoje ó! Quanto? Esse é um Nelói! Aquele Gersi aqui é Nelói! Mil quanto vale hoje! Vai ficar grande esse bezerro! Vai! Eu vou fazer outro boi igual aquele lá! Vai com ele! Você duvida! Não! De jeito nenhum! Você já duvida que daqui 6 anos você volta aqui! Se ele não tiver igual aquele boi lá! Aham! Não te dou essa chaca pra você! Desafia você! Se não estiver vivo né! Aham! Mas eu tirei o chapéu pro meu Deus! Esse cara perguntou pra mim e eu achei bom! Ele falou assim! Por que que toda hora que você fala em Deus! Deus você tem que tirar o... Continência pra Deus! É o maior! Isso aqui que eu tenho não vale nada não! O dia que eu morrer eu vou levar isso aqui? Esse boi vai comigo? Não vai! Agora a amizade que eu tenho com esse cara! E a senhora passou a ser minha família a partir de hoje! Eu falei pra ele! Você não carrega sua mulher dele! Você é feia pra caramba! Isso é brincadeira! Não tem mulher feia! Eu que estou bebendo pouco! É né! E não tem mulher feia! Agora vou falar aqui ó! Você vai mal arrumar! É aí! Você falou! Você tirou da minha boca! Então é o seguinte! Isso aqui quando era bezerro o cara não cuidou do dono! Entendeu? Eu vou tirar só um pouquinho de lei! Deixa ele... Vale mil quanto esse bezerro! Eu paguei seis mil quanto nela! Quantos litros que ela dá por dia? Se marrar mesmo dá dez litros! Olha o que você viu! Escuta! Escuta! Eu gosto desse barulho! Não gosto do leite não! Eu gosto de chope! Eu gosto desse barulho! Escuta! Escuta! Ah! Ah! Vou dar uma mamar para dizer! Escuta o barulho! Filma aí! Ó! Isso aqui que o cowboy gosta! Eu não estou nem aí com leite não! Você viu que as quatro garrafas que eu levei? Vendi por vinte e oito reais! É um dinheiro bom não é? Opa! Demais! Eu comprei essa vaca aqui! Comentou um pouco aí o fluxo da galera ou ainda não? Rapaz! Cala a boca! Semana passada eu vendi quatorze garrafas de garapa! Eu vou fazer uma para você levar! Eu vendi quatorze dúzia de ovos caipira! A quinze! Faz a conta! Depois que o povo me conheceu! Olha que beleza! Mas o que teve de elogio... Eu não sigo aqueles treinos não! Mas o povo comenta! Os meus filhos! Os meus filhos e as minhas netas comentam lá! Vê aí! O que eles falam do cowboy? Ah! Tem um comentário aqui que eu queria... É! Que eu queria pôr para o senhor! E se tiver crítica você pode falar também! Não, não é isso não! Eu aceito crítica! Eu quero! Tião! Volta lá por favor! Lá em cima da mesa! A garrafa de leite para ele dar a mamãe para dizer! Tá lá! Já tem o leite na elogão? Já tá o leite! Traz a garrafa! Tem um bico! Acho que tá lá na mesa lá de fora! O que que eles comentam? Eu quero que você mande um abraço! Especial para o tal de Marco Antônio Luiz! Me conhece ou não? Não te conhece! Mas ele falou assim! Pode vir! Pode vir visitar eu aqui! Só que tem que agendar! Porque eu tô mexendo em dois sítios no Buriti! Marco Antônio Luiz! Manda um abraço para ele! Marco Antônio! Meu parceiro! Meu amigo! Tamo junto na fé de Deus! Vem conhecer meu roxo aqui! Aqui não tem luxo! Aqui não tem não! Aqui tem a verdade! Ele falou para mim o seguinte! Que o senhor se identificou demais com o senhor! E que o senhor lembrou um tio que ele tinha! É! E que ele ficou encantado com o senhor! Ó! Acabou com caipira igual eu! Hoje não tá tendo mais não! Eu ia falar besteira! Se eu fosse ler os comentários... Fala para eu vir visitar aqui! Ó! Eu vou plantar meio no Buriti agora em outubro! Aham! O cara me deu um sítio para me plantar dado meio! Dono do sítio! O filho abandonou o pai! E convidou o pai para ele! Tô lá! Segunda-feira eu vou levar lavagem para ele! Ele tá sem lavagem! É um sítio! Você conhece o Buritizinho? Conheço! E antes de chegar no Buritizinho a primeira ia à esquerda! E... Mas vai lá gravar aquele sítio dele! Vamos falar com o dono! Vamos! Eu vou plantar meio! Ó! Eu comprei dele dois sacos de feijão bico roxo! Perguntei para sua esposa que conhece feijão bico roxo! Ela se fermentou esses dias! Eu vou te dar... Eu vou te dar um quilo para você! Um quilo! E se você quiser comprar eu vou te vender! Uns quatro quilos! Eu comprei dois sacos lá! Tá bonito o feijão dele? Cala a boca! Lá é! Cala a boca! É o bico roxo! É o bico roxo! A minha mulher cozinhou um quilo para mim no fogão de lenho! Eu trouxe os pés e desbuiei! Vou falar besteira aqui, mas pode gravar! Chegou que a minha mulher... Nós desbuieiamos na mão! A minha mulher cozinhou no fogão de lenho! Aham! Olha o que a minha mulher fez! Queria casar comigo de novo! Ela pôs no meio de feijão, ó! Pelinha de porco! Linguiça calabresa! E cozinhou no fogão de lenho! É o arroz da manabreira? Não, não, não! Ei! Não mexe não! Não mexe! Não deixa ela ver! Não deixa ela ver não! Porque ela fica doida! Isso aqui é enjoado para tirar leite! Você não consegue tirar não! Vamos fazer o seguinte! Deixa mamar! Vai de lá e filma esse bezerro! Para mostrar para o Brasil como é que cria bezerro, ó! Hoje o povo quer saber de leite! Toma aqui então! Segura aí! Toma aqui! Vai trabalhar hoje esse bicho! Tirar a mão do bojo! Jesus morreu desse jeito! Filma aqui ó! Olha onde é que Jesus morreu! Jesus nunca cruzou o braço! Hoje o povo já amanheceu cansado! Outra coisa que o povo tem preguiça! De levantar a mão e glorificar Deus! Olha o que Deus me deu! Eu já não peço mais nada para Deus! Eu só agradeço! Ontem eu estive na Universal! Das 10 às 11! Falando com Deus! O povo de hoje tem preguiça! De levantar a mão e só pede para Deus! Todo dia o joelho! Olha lá meu altar! Olha lá meu altar onde é que é! É né? Falo com Deus todo dia! Todo dia! Tchau! Vai levar ele para a caça com ar! Espera! Leva para a caça com ar! E me dá isso aqui! Você vai filmar a bezerra mamando para o xaravê! Espera aí! Deixa eu pôr uma soja! Eu vou soltar para o pasto! Está esperando você chegar! Você quer ver os carneiros comerem soja? Olha aí cara! Então é o seguinte! O povo hoje tem dó! Só fecha a porta aí! Aí você fica aqui ó! O povo de hoje tem dó de trato! Ô Luca! Eu comprei esses dois meses! Oitenta e seis sacos de silo! Ó! Esse aqui eu vou levar para o Sérgio Milano semana que vem! Esse carneiro? É! Está batendo na bezerra! Ah! Pior que eu vou dar mamar para ele! Mas e aí? Quando é assim aí você... Eu vou levar... Você comprou uns deles! Não comprou? Comprei! Comprei cinco! Morreu duas! Mas morreu! Ó! Ele está batendo na bezerra! Eu vou levar e vou trocar as trocas de três com o Sérgio! Ó! Chama sua mulher para vir aqui! Ó! Olha aqui! Isso aqui é... Tem que mostrar para o Brasil e o mundo! Isso aqui é criado dentro de casa! Desde os primeiros dias de vida! Ó! Ó! Ela mama... Olha que a senhora vê mamar! É aqui no rumo aqui! Ó! Olha aqui! Olha na porteira! Olha aqui para você ver! Isso aqui é criado! Levei ela na capiau lá dentro do bairro! A capiau! Ela mijou lá! Ela mijou! Eu lavei a mão na urina! Ela mijou lá! Eu lavei a mão na urina! É o maior gel que tem a urina da vaca! Ah! Tem que tirar! Ó! Lucas! Você sabia que a urina da vaca quente? É melhor que o gel! Ah! Ensinar para o Brasil! Na hora que a vaca mije você lava a mão na urina! Depois você lava normal! Uhum! Ela mijou lá dentro do bairro da capiau! Eu falei para o dono da capiau! Se ela cagar aqui eu vou pagar qualquer mulher para limpar para mim! Mas ela não cagou não! Não cagou não! Eu levo ela nos bairros comigo aí! Com... Para poder amenizar o carrapato com os bichos! Ela é na bomba! Você não viu a bomba espendurada lá? O que que é ela? Eu vou ensinar para o Brasil e o mundo! Aí eu vou na água pecuária! Eu compro o Colosso! Vou fazer um comercial! Colosso! O Colosso é fabricado naquela fábrica lá em Cravinho! Onde vai fazer a vacina para coisa! Lá em Cravinho! Covid! O meu amigo é segurança da dona! Como é que chama lá? Ouro fino! Ouro fino! Vou fazer um comercial para ouro fino! Eu não ganho nada! E eu uso ouro fino mais de 50 anos! Agora lá vai fazer a vacina né? Sabia? Ouro fino lá em Cravinho! Não estou sabendo não! Não! Eu estou na informada de você! Eu estou na roça! A fábrica da Ouro Fino lá em Cravinho! Ela fabrica mil remédios para veterinária! O Colosso vende lá! Entendi! Eu põe na bomba! Eu põe uma pitadinha de nego vão! Exproviso! Hoje eu não vou! Porque hoje você me alugou! Mesmo assim aparece alguma coisa? Não! O carrapato ele é normal! Não pode dar muito né? Eu sou um cara que eu não gosto de problema! Eu tenho problema toda hora! Só que o problema você tem que resolver ele! Se você ficar com mimimi, não cabe! Não cabe né? Quantos litros que ela toma por dia? Ela tomava 4 no começo da vida dela! 4! E ela não sabia pastar! Aí ela foi crescendo! Eu ensinei ela a pastar! Eu não comia capim não! Eu pusei ela com os carneiros! Olha pra você ver! Você fala que mineiro é burro né? Eu ensinei ela a pastar! Você podia perguntar assim! Se o senhor comia o capim junto com ela? Não! Eu ia te dizer não! Eu sorteia com os carneiros! O carneiro pastando ela aprendeu a pastar! O que aconteceu? Quando ela aprendeu a pastar eu fui cortando o leite dela! Fui cortando! Porque eu sou mineiro e não sou burro! Aham! Então hoje ela bebe um litro! Ela não precisa nem de leite mais não! Eu estou só mostrando pra você! Essa bezerra nasceu desde o primeiro dia! Ela era criada dentro de casa! A mãe morreu? Ou foi comprada? A mãe não deu leite! E é gir leiteiro! A mãe não deu! Não deu! Ela vai! Essa caneirinha está mamando! Olha lá a caneirinha mamando nela! Olha você! A caneirinha está mamando nela! Mas não foda não! Essa aqui vai ser leiteira! Aí você pergunta! Não é que você sabe! Vou te mostrar! Vou te mostrar! Como é que eu sei! A mãe dela não deu leite! É gir leiteiro! Lá na Capial o cara fez o cheque! 3 mil contas! Não vendo não rapaz! Não vendo não! Dinheiro eu tenho! Eu ganho dinheiro! Esse boi! Pergunta se nós vendemos esse boi! Ajeitou 15 mil nela! Rapaz! Seis anos ensinando esse boi! Seis anos! É muita coisa não é? Muita! É muito trabalho cara! O povo de hoje não quer trabalhar louco! Olha para você ver! Olha o que eu vou falar! Eu estou com 65 anos! Esse foi o senhor que ensinou ou foi outra pessoa? É meu parceiro! Daqui a pouco ele está aí! E hoje ainda tem quem faz isso? Muito pouco! Muito pouco! É muito trabalho! É muito amor e dedicação! Esse boi tem 6 anos nesse trabalho! Essa aqui está com 4 meses que eu comprei ela! Ela estava criada dentro de casa! O que as coisas que ensina para boi? Porque eu sei que tem o boi de rodeio! O boi de rodeio! O Paulo Emílio, o dono do bandido! Eu te contei para você que diga! Vou repetir! Olha como ela vai dar leite! Olha! Pelo peito! Filma o peitinho dela aqui! Aqui! Isso que vai dar leite! Olha! Levanta a perna! Filma aí o carinho! Essa aí vai dar leite até para os olhos! Por isso que o cara quer comprar ela! Cinco mil eu vendo ela! Quer não dar cinco mil? Não eu vendo! Eu pego o amor dela! Cinco mil! Menos que isso! Não! Não vendo não! Dinheiro eu ganho eu tenho! A mãe dela não deu leite! Isso aí é o giro puro! Isso aí é criado lá em Uberaba! Tem! Olha! Vamos lá! Vê! Será que eu passar aqui ela vai estranhar eu? Para passar isso aqui é gesto! Vou filmar o bezerrinho! Ah! Você não filmou! Filma como é que cria bezerro! Que graça! E eu quero falar uma coisa na câmera aí! Ah! Ó! Pode falar! Essa vaca dá dez litros! Você viu que eu tirei dois? Ah! Então é o seguinte! Mostra para o Brasil e o mundo como é que cria bezerro! Ó! Esse bezerro que ele está aqui está com quatorze dias hoje! Ele vale mil conto! Aham! Aí quantas garrafas de leite que eu tenho que vender para pagar ele? Então não é melhor? As fazendas dos meus amigos aí! Eles rapam o leite e tudo! Os bezerros saem andando desse jeito! Não, não! Agora quem me ensinou? Meu professor! O pai! Meu pai! Meu pai era criador de garrafas! Me ensinou tudo! Olha para você ver que trem sadio! Mostra para o Brasil e o mundo! Está com quatorze dias! Ele vale mil conto! Eu tenho que vender quantos... Eu tenho que vender... Quais cento e cinquenta garrafas para pagar ele! Então eu deixo ele mamar! Ontem ele escapou! Mamou tudo! Eu falo alto! Mas é o meu sistema, né? Aham! Aquela vazia de soja... Ah! Ficou lá! Não! Jogou a soja para ela! Segura para mim aqui! Eu vou jogar a soja para a vaca comer! Ah! Então tá! É outra coisa que eu falo! O povo hoje quer que a minha criação tenha dó de trato! Acho que ela está até comendo já! Faz mal para ela não! Faz mal para o meu bolso! Eu comprei oitenta sacos de silo! Oitenta e seis! Oitocentos e sessenta no dinheiro! Nós está agora em julho! Mostra os pastos aí! Olha o boi! Está sequinho, né? Mas olha o boi! O boi está inteiro! É bem cuidado! Filma ele mais um pouco! E eu sou muito verdadeiro! Aham! E eu estava ali no bar do João! O bar do Mocotó! De frente a São Judas! Aham! E os caras vendem cofre! Vem vender um cofre para mim! Ele viu eu de chapéu! Esse sistema meu aqui, né? Aham! Ele pensou! Isso é fazendeiro, né? Aham! Eu tenho muita terra! Mas é dentro da botina! Atrás da orelha! O bar da unha então! Você vai passar? Você vai ver mais? Vou lá para você! O senhor está arrumado! Aí! Lá chamam o bar do Mocotó! Aham! Você conhece São Judas? A igreja? Por que? Porque esse naleiro lá! Aqui no bar da esquina! Aham! É do João meu amigo! Parcerão meu! Aham! Aí o cara veio me ofertar um cofre! Eu falei! Rapaz! Para começar eu não tenho dinheiro para comprar esse cofre! Aham! E se eu comprar ele eu vou pôr o capim aí dentro! Porque eu mexo com um gado! Eu vou encher de folha! Aham! O povo começou a rir no bar! Você não achou ruim comigo! Não! Mas é verdade cara! E outra coisa! Nós estamos vivendo um momento difícil no país! Eu não! Comigo não tem crise! Aham! É porque eu tenho Cristo! Entendeu? Entendi! Eu não tenho crise comigo! Eu não falo em crise! Eu falo de Cristo! Aonde eu passo eu falo de Jesus! Pode apontar um fuzil para mim! Se o cara apontar um fuzil para mim e falar! Adão! Se você falar de Jesus aqui eu vou te matar! Pode matar! Pode matar! Eu vou lá no Paquistão! Lá não entra a Bíblia! Eu vou lá no Paquistão! Se Deus mandar! Aham! Eu vou no Paquistão! Eu vou no Paquistão! E falo de Jesus lá! Sem medo de morrer! Lá no Paquistão não entra a Bíblia ainda! Na África mesmo tem uma região da África que não entra! O que que eles adoram na África? A vaca! É né! Lá não pode comer vaca! Não! A vaca lá! Ela anda no meio da rua lá! A vaca é sagrada! Agora eu te pergunto! Eu tenho uma vaquinha ali! Você viu que beleza? Aham! Então é o seguinte! Essa vaquinha eu adoro ela! Porque ó! Ela me dá leite! Ela me dá esterco! Ela me dá o bezerro! Ele precisa pastar! Você pode acompanhar aí! Eu vou fechar aqui! Agora você fica do lado aí! Pra filmar não tem problema! Você que manda aqui! Hoje eu sei que manda! Mas aí eu dou ordem! Lógico! Vamos soltar os canis! Deixa eu pastar! Vai tudo pro pasto? Até o boi! Agora tudo! Ô Dão! Aquela hora eu te perguntei! Você não me respondeu! A hora que eles saíram os carneiros! Você fecha por dia pra mim! Fecha! Eu vou esperar você! Eu te perguntei e você não me respondeu! É tanta coisa! Qual que é as lidas diferentes que dá pra fazer com o boi? Ah! Você falou do boi! Eu vou ensinar pra você! Tem o boi de carroça! O boi de sela! Boi você não põe na carroça! Lá no Nordeste eles usam na carroça! Mas nós não usamos não! Minas Gerais não! É o carro de boi que fala! É o carro de boi! Aí é oito boi! É seis! Esse boi é sela! Sela! Então sela é um! Vai lá na Praça Barão nele! Ele deita lá e faz show! Ele já foi em canal de televisão! Mas não vou falar o canal não! Aí tem um boi de rodeio! Aí como é que eu faço um boi de rodeio? Vou mostrar pro Brasil e o mundo! Eu trabalho com grandes donos de boiada! Aham! Mas fecha cem bois dentro de um curral! Aham! Nós tira só dez de rodeio! Que é os mais brabos! É igual jogador! Não é brabo! É o que pula! Ó! O jogador de futebol! Você não tem a peneira? Tem! Nós faz a peneira no rodeio também! Aham! Ó! Você pega cem homens! Vai ser cem jogador? Não vai! Não vai! Jogador bom né? Pode ser jogador! Canela de pau tem! Eu fecho cem boi aí numa fazenda que eu vou! Aham! Eu tiro dez toros de rodeio! Eu olho e já sei se vai pular ou não vai! Só de olhar! Noventa não pula! Às vezes dá dois pulos! Deita! E vaza na cerca! Você entendeu? Entendi! Em cem toros eu tiro dez! Que pula! Então é as três coisas que dá pra fazer! Dá pra fazer com ele o... Sela! O boi de rodeio, o sela e o... De carro! E o de carro! Mas no carro! E o outro é o manso que é pra... Não é manso né? Mas é o que é... O que é de cruza! Não! Aí tem o touro que dá cruzamento! Esse aqui nós põe com vaca! Nós cobre o seme dele! É né? Esse boi aí! Tem que agendar! Quanto tempo que ele tem? Seis anos esse boi! Quanto tempo que ele vive? Ah! O poe é complicado! Esse buco e tudo! Cinquenta anos! Aham! O cavalo... Esse cavalo já tá com dezesseis a sete anos! Tá velho! Eu só vou abrir essa portinha! Vai que eu vou ficar aqui atrás! Mas agora eu tô indo embora pra casa! Hoje eu não vou sortar pro outro passo não! Hoje que você tá aqui, eu tenho muito serviço! Aham! Eu tenho outro passo ali, mas eu não vou sortar não! Mas o senhor não quer sortar? Não, não, não! Vou deixar eles andarem aqui! O animal tem que andar no pasto ali! Esse pôs voo fechado! Sete ouro! Vai embora! Aham! Rapaz! Esse boi eu trato ele como um fio meu! Você é como um fio! Você viu? Uhum! Você pega um amor num boi desse aí! Não! Tudo que eu tenho eu tenho amor! Ela não viu eu falar com o cachorro ali! Eu vou falar com o cachorro agora mesmo! Eu vejo que você tem uma espécie aqui! Tudo misturado! É! Boi, carneiro, bezerro, vaca! Cavalo, burro! É porque eu sou um artista! Isso aqui é... É diversão! É diversão! Mas às vezes não estranham o outro não? Não! Tudo amigo! Tudo amigo! Eu tenho fazenda aí! A Ferracino! Vou fazer comercial pra Ferracino! Meu filho morou lá há 14 anos! Aham! Ela tem 400 nelóis! Lá cria nelóis e cria o... É um gado forte! Cabeludo chama... Esqueci o nome! Aqui eu tenho fazenda! A fazenda Petrópolis tira 20 mil litros de leite por dia! Lá é o Girolando holandês! Aham! Aqui não! Aqui eu sou aposentado! Então assim... Isso aqui é... É minha vida! Só diversão! É minha diversão! Só diversão, né? Não! Não! Mas a minha dúvida era essa! Eu gasto mais! Nenhum! Você viu? O boi com os carneiros! Aqui vai ficar aberto? Agora vai! Sorteio o cavalo! Aquele dia lá o cavalo veio pra cá! Mas hoje tá fechado, né? Pra você ver! Eu vou conversando com você! E trabalhando! E olhando as porteiras! Aham! Aqui em casa vem gente direto! É uma praga pra largar a porteira aberta! E eu brigo! Você viu como é que eu converso? Eu não deixo uma porteira aberta? Tô vendo uns disquinhos aqui na sua horta de Mia aqui! Pra que que serve? Isso é pra espantar a pomba do bando! Porque eu não dou uma estilingada nessa! Mas funciona? Sim! Funciona! Mandaram eu pôr latinha de cerveja não funcionou! Prástico não funcionou! Eu pus... Aí o CD... Cheguei aqui tava o... A FEMA e o macho! Agora aí eu ponho pra lá que eu ponho as uas! Elas comem tudo! Daqui a pouco eu vou fazer uma saladinha pra nós! Tomatinho aí! Já apanhei! Ah! Ah é! Olha isso aqui! Aqui tudo tira agrotóxico! Aqui não entra! Eu faço agrotóxico! Já preparei pra você uma saladinha de repôs! Que eu faço! Aquela filha minha lá! Se a minha mulher fizer ela não come! E eu faço! Ela lambe a vazia! Eu vou fazer pra vocês dois! Saladinha de repôs aí! Depois do porco! Então vamos lá! Vamos! Tá matando o porco agora! Senão lá não... Você fica lá dentro de casa que você parece mulher! Tem dó! Se eu tiver com dó o porco eu não morro! Eu não se medo com essas coisas! Olha aqui ó! Eu nunca usei psicólogo! Ah! O meu psicólogo é Jesus! Aham! Nutricionista! Eu nunca consultei! Não consulto! Que eu como aquilo que eu gosto! Eu vou comer o que ela quer? Não! Gente eu tenho mesmo! Você diz que a turma tá falando que a canha do porco é uma das mais sadia agora? Parece que o trem vai e volta né? Não! Não! Eu discuto com você! Porque eles falam assim que a banha do porco é melhor que o óleo! Eu tenho 65 anos de água pecuária! Minha mãe me pariu dentro do curral! Aham! Eu ia falar chiqueiro mas fica feio! Então é o seguinte! A carne de porco eu passo um ano sem comer ela! Não tenho vontade! E a carne de gado me dá vontade! Dá vontade! Essa semana eu comprei um figo! Aham! Dezoito quanto quilo! Barato! A carne de porco eu uso muito o limão! Ela é nem a rançosa! Uhum! Então eu aconselho você que vai comer hoje que você pinga um limãozinho! É bom! A carne de porco ela é mais forte que a do gado! Mas o mineiro fala rançoso! É um paraviar que ninguém entende! Não tá lá no dicionário! Uhum! Mas fala rançoso! O mineiro é tudo diferente! Eu vou ensinar breve! Você conhece a revista Amiga? Amiga? Não tem a revista Amiga? Lá em Uberaba nós chamamos de colega! Aqui em São Paulo a farmácia fica de plantão! Lá em Uberaba ela fica de tucaia! É diferente! É filho! Mulher de rico é esposa! Mulher de pobre guaminho é companheiro de sofrimento! É diferente! Você viu? O rico solta gases! O pobre ele peita mesmo! Mas é igual eu falei para você! Eu sou um cara! Esse jeito que Deus me fez! Eu tenho muita proteção de Deus! E ele me dá visão! Quando eu estou em um lugar! Chega um bandido! Uma coisa! Deus fala comigo! Sai! Sai! Ele fala aqui no meu ouvido! E outra coisa que eu quero mostrar para o Brasil e o mundo! Eu vou falando! Eu vou falando! Eu vou falando! Quando eu ver! Deus fala assim! Cala a boca! Ele manda eu cala a boca! Vai deixar aberto aí! Cavalo vai sair! Eu vou pôr isso para o parro! Ela vai matar o porco lá! Demora bicho! Não! Mas é isso mesmo! Aquele lá! Aquele lá eu estou querendo passar gilete nele! Uma vez a mulher pediu para mim! Eu queimei ela! Ó! Isso não é piada! Eu não mexo com leitoa mais! Faz 10 anos que eu parei de leitoa! Eu tinha 29 leitoa aí! Chegou uma madame aí! Sabe aquelas mulheres do cabelouro? Eu chamo de galinha de granja! Sei! Que não entra na chá! Que tem nojo de porco! Sei! O senhor que eu dou! Eu falei! Eu mesmo! Te apresento em carne e osso! Mais osso que carne! O senhor tem leitoa? Eu falei! Eu tenho! Pode escolher! 29 você tinha na época? Você estava com 3 aqui no último dia que eu vim! Vai ficar só 1 agora! Comprei lá do sítio! Você não falou que matou 2? Matei! Eu vim de 1 para o sítio! Matou! Ah! Mas você comprou outra então! Eu vim de 1 e trouxe outra! Entendi! Olha o que a mulher pediu para mim! E eu não tenho faculdade! Mas eu tenho educação! Aham! O jeitão explosivo foi Deus que me fez! Aí a mulher falou para mim! O senhor rapa ela com a gilete para mim? Aí eu fui sem educação com ela! Ela perguntou se o senhor rapava com a gilete! A mulher pediu se o senhor rapava com a gilete! Aí sabe o que eu falei para ela? Eu falei! Fia! Eu tirei o chapéu! Isso faz uns 10 anos! É! Sabe o que eu falei para ela? Eu falei! Se Jesus Cristo chegar aqui! E pedir! Eu passo espuma! E eu rapo! Mas a senhora dá licença que eu tenho muito o que fazer! Eu fechei o portal na cara dela! Ah tá certo! Ô Luca! Pode gravar isso aí! Não rapaz! Se ela pede na água quente eu fazia! Eu vou limpar o porco ali no mançarico! Imagina você comprar uma navalha para poder... Não! Eu tenho a parede de fazer barba ali! Eu estou sem tempo! Você está faltando dinheiro! Não! Eu estou sem tempo! E isso aqui também é a minha marca registrada! Eu tinha marcado para ontem! Cabelo e a barba! Não! Eu não pago não! Eu pago o cabelo! Sabe onde é que eu corto o cabelo? Vou te mostrar onde que é! Aonde? É uma mulher que corta o meu cabelo! Eu sou enjoado! Hã? Você conhece o mercado Lopes lá da Vila Rezende? Conheço! Aquele salão ao lado! Do lado! É! É uma morena casada! Minha amiga! Eu chego lá! Ó! Ela já sabe o jeito que eu corto o meu cabelo! É uma mulher! Ela é casada! Ó! Ela limpa o meu nariz com a tesourinha! Ela arruma a minha sobrancelha! Ela me cobra vinte contas! Eu dou vinte e cinco para ela! Eu quero dar! É uma mulher! Ela é casada! O marido dela é meu amigo! Aquele salão que tem ao lado Lopes! Eu só vou lá! Também! Aham! Eu chego lá! Se tiver cliente eu espero! Aham! E... E ela já sabe o jeito que eu... Eu chego lá e falo pra ela assim ó! Só limpo a orelha! E... Que eu... A bichinha fala assim! A bichinha fala assim! Chega no salão! Que jeito que você quer que corte! Eu quero que você corte na frente e pique atrás! É bichinha! Mas eu não sou bichinha! Eu sou máquina! Ninguém que eu suspeio de mim mesmo! Mas eu chego lá! Ela limpa minhas orelhas! Ela limpa meu nariz! Que tesourinha! Mas eu estou vendo hoje! Você está muito chique! Está de óculos! Nossa! Eu esqueci! Põe esses óculos aí! Esse aqui eu segui! Esse aqui! Paguei mil e quatrocentos! Esse aqui! Eu perdi o meu velho! É óculos de grau? Esse é grau! Grau e sol! É! Não! Não gosto de arco de sol não! Só que é bicho! Mas ele é escuro! Não é? Não rapaz! Esse aqui eu paguei mil e quatrocentos! É só para ler a bíblia que eu uso! Eu esqueci de tirar ele! Mas ele muda de cor! Muda! Eu vou por ele para você ver! Eu não uso não! Eu uso só para ler a bíblia! Eu só uso para ler a bíblia! Tá certo! Nossa! Eu não tinha visto ele aqui não! Então guarda ele lá! Se não cai! Eu tenho 10 anos! Esse aqui eu comprei na Paris! Vamos fazer um comercial para Paris! É! Sabia que é o dono da Paris! De graça! É pastor! É pastor! Ele é meu amigo! Ó! Mil e quatrocentos! Quanto eu paguei nesse óculos! Ele é de grau! Eu não tinha visto! Eu abracei o boi lá! Tempo de estragar ele! Tchau! Põe lá naquele tambor que você pegou! Ó o Tião! Esse é seu irmão né? Meu irmão! Esse aqui quando o pai fez ele! O pai estava descansado! Eu sou porra velha! Pois eu quero entrevistar ele viu! Quer que você dê um tempinho para me entrevistar ele! Quando o meu pai fez esse aqui! Esse aqui é caçula! Com 63 né Tião! E eu com 65! Meu pai estava descansado com a minha mãe! Aí foi foda foda! E eu já fui porra velha! Cansado! Sim! E eu fiquei pequeno! O meu pai era mais raro que ele! É o homem que tinha visão de Deus! Mas é o gênio né? O que é hoje o melhor? Hoje é 24? 23! Não! Hoje é 23 ou 24? Esse marido está perdido! Eu acho que é 24! Daqui a 3 dias vai completar! Você está certo! É filho! Está vendo? Eu não vou ir na forrinha não! Deus fala comigo! Daqui a 4 dias vai completar 13 anos que o meu pai morreu! 27 de Julho! Se eu estivesse vivo ele estava com 105 anos! Ele morreu com 92! Eu morava aqui! Eu morava aqui! Mas ele morreu na fazenda Betânia! Minha irmã mora na Betânia faz 40 anos! Está rica lá na fazenda! Mas o meu pai ele foi meu professor! Primeiro Deus né? Aí ele aí! Esse é o caipira ligito! Mas qual que é o meu para vender? Olha! Isso aí depende do gosto! Do gosto da pessoa! Esse povo rico! Cocôzinho ó! Mimimi! Gosta do branco lá no açougue! Que pega limpinho né? Aham! Aqui ó! Aqui eu dou lavagem de soja! O rico é cheio de mimimi! Eu não tenho mimimi não! Comigo é pá pá pá! É assim ou não! Esse é o caipira! E eu não como branco! Eu não gosto! Né lóia eu não crio! Aquele porco branco lá ele é só na... Na ração! Na ração com o... E remédio! E remédio! Eles devem pôr hormônio para eles crescerem rápido! Ô Luca! Agora você vai fazer um favor pra mim! Você vai lá fazendo cozinha! Desliga esse trem aí! Eu tinha um padrinho! É como é que as facas aí? Essa aqui é que você usa para... Sangrar! Sangrar! Agora a hora que eu for abrir... Essa é para rapar! Mostra aí! Para rapar! Não pode ter corte! Essa é de abrir! Nossa! Essa é de abrir! Essa é de abrir! Cortei! Olha aqui ó! Então essa aqui se você for rapar um pouco ela corta o toicinho! Aham! Aí para você ver como é com o menino! Essa aqui ó! Não tem corte nenhum! Agora você vai ver o rapaz! Música 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 O que que você vai fazer agora com o porco? Agora eu vou amarelar ele desse lado! O que que é amarelar? Você vai ver! Então eu vou falar se é para gravar para o Brasil e o mundo! Aham! Você vai lá em qualquer supermercado! O porco está lá faz um mês lá no açougue pendurado! Aham! Branco! Pura ração! Eles matam o porco inteiro! Tem que se matar sem capar! Pede! Esse é o caipira! Agora eu vou amarelar ele! Mas explica antes de você fazer! Explica o que que é! Dourar ele? Dourar! Dourar a pele! Vocês é rico! Fala dourar! Sapecar a pele! Não! Sapecar não é! Não! O porco fala amarelar! Amarelar! Porque amanhã vai amarelar suas orbas! Amarela fundo suas orbas! Ah! Música 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 Olha como é que meu pai se apecava antigamente! Só que ele fica feio! Fica preto! Sei! Eu tenho uns clientes enjoados! Rico! E eles pagam! Hoje você tem que fazer igual o cliente! Lá no sítio meu pai matava porco 200 quilos! Isso aí é leitão! Olha como é que meu pai se apecava! O tchão não te contou não? Não! Fala demais! Eu não perguntei isso para ele! Acabei esquecendo! Eu tenho aqui! Quando eu vou matar para mim eu uso isso aqui! Vou explicar para você! Mas aí fica feio! Fica preto! Mas fica gostoso! Cubroeiro com isso aqui! Aham! E põe fogo! Caramba! Fica melhor que isso aqui! Mas como eu vendi a outra metade! Sabe o que eu vendi? Aham! É porque eu não tenho um freezer! Não cabe! Na geladeira não cabe! Eu não gosto de freezer não! Freezer é só para nego rico! Os antigos faziam como com o porco? Matava! Porque matava não tinha geladeira! Não! Ah! Vou te ensinar para ele! É uma carne de lata! Carne de lata! E o toicinho! Olha como é que as mulheres faziam! Minha mãe! Nós pegava o toicinho e rachava ele com a faca assim! Passava o fubá e punha sal! E punha no sol uns três dias! Olha! Olha! Não dava bicho! E não fedia! Aqui em casa já fedeu o toicinho na geladeira! Olha aí! E o que você me diz agora? Eu estou perguntando para você! Não dá para entender né! Isso chama natureza trabalhando! Viu lá! Brasil! Mundo! Chama natureza trabalhando! A carne de lata eu sei fazer! Ah! Mas e o toicinho Guaná faz aqui? Conta para ele! A carne de lata é o seguinte! Você pica a carne para um tacho e frita ela! Não deixa ela apertar demais não! Ela queima! Aí você põe dentro de uma lata e cobre ela de gordura! Ela embolora! Olha aí um ano! Mas então! E a carne fica mais gostosa! Ela frita bem fritinha! Tira a água toda! Dá para fazer a água! Dá para fazer a água! Aí você põe dentro de uma lata! É uma carne de lata! Aí você tem que cobrir ela de gordura! O que ficou descoberto! Uma vez aconteceu comigo! Eu pus pouca gordura! E ficou sem a gordura! Ela embolora! Aí você cobriu ela! Depois de ela atar! E a gordura! Você tira aquelas peças de carne com a gordura! Esquenta e derrete a gordura! Tira a carne! Melhor carne que tem! Agora eu vou limpar isso aqui! Nós vamos comer torre essa! E eu tenho que entregar! Mas vai tirar a água de onde, Dom? Eu vou lavar o porco! Mas essa água é de onde? Poço de Solué! Poço de Solué! Ele não sabe! Porque não lê a bíblia nem aqui para lavar o porco! Tem que ser a água limpinha, né? A verdade é que ela dói! Mas tem que calar! A senhora vai amassou e compra porco branco lá! Sem capar! E paga mais caro que eu mesmo! Isso aqui eu vou jogar para o Zerubu! Filma para o Brasil, mundo! A minha mulher não sabe mexer! A minha mãe pegava o sangue do porco! Temperava... Filma! Isso que vai para o Brasil e o mundo, você sabe? A minha mãe pegava isso aqui, lavava! Agora você já falou! Pegava o sangue do porco que eu joguei fora! Minha mãe temperava o sangue! Põe um pouquinho de açúcar! Açúcar? Sua mulher não sabe! Sua mulher! Temperava... Salsinha, cebola, aquela coiserada! Chama chouriço! Conhece chouriço? Eu conheço! Então volta para a faculdade para você aprender! A minha mãe fazia chouriço! A tripa fina a minha mãe lavava, virava dos avessos, fazia linguiça! Música Isso que morou na roça, hein? Ué! Isso aqui é para os meus clientes! São 40 anos os meus clientes! Não tem a mulher melancia? Não tem a mulher morango? Não! Eu criei a mulher feijoada! Aquela mulher feia e enjoada! Feijoada! Música Olha os camaradas! Música 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 Música